Vou cantar uma música que eu fiz e, enfim, depois eu falo. Navalhar, batalhar, ei, navalhar, batalhar, trabalhar, não parar, não parar, não parar, não parar, não, fugindo das navalhas que vem, que nem faca, cortando tudo, não sei se vem pra destruir ou construir, deixo fluir. Me crio sozinha, fazendo minha alquimia, busco liberdade, paciência pra lidar com o inimigo, vai na fé e não na sorte, não dá ouvido para o sloque, pego a caneta e são várias letras que vem na ponta azul, soltando vários sentimentos, flagrados, aliados a uma mente e coração, um mau futuro, dona Luísa, criada nordestina, bem brava, lutou e batalhou pela criação dos seus filhos, Passou várias tretas, mas não abaixou a cabeça, ensinou cuidadamente em seguir em frente, autocuidado, afeto, maternidade, sempre acolhendo os que são de verdade, de verdade. Desde pequenininha, me criou sozinha, me ensinou a ser forte, falando sobre a vida, eu analiso, canalizo, rápido para não ficar estagnada, abrindo portais que não conheci, e obstáculos a ser vencidos, Porém com calma, porém com calma, eu recebo em dobro, você não corre contra o tempo, mas se fica parada, ele corre de você, mas não tenha pressa, não tenha pressa, pense como se fosse uma terra que precisasse ser cuidada, Nessa vida precisamos nos tratar constantemente, para não ferirmos nossa mente, nossa mente, é, e acredite no seu poder, passar não pare, passar não pare, nadar de trava, seja forte com a cabeça erguida, Vai ver que você é monstro, implante todas as coisas boas, volte, pegue, recupere, nada foi perdido, volte, pegue, nada foi perdido, siga seu instinto, Caminhando só, eu vou sim, sem ninguém para me ajudar, mas obviamente tive trancas para destrancar, e dessa forma eu vou seguindo o meu caminho, brindada e com força. Obrigada, gente, dessa filha. Vou apresentar, que ela falou que eu podia falar depois quem eu era. Eu sou nizambi, né, da Zona Sul, sou de Parelheiros, tenho 19 anos, e sou artista, né, Faço muitas coisas aí, então quem quiser estar me procurando, fala com a Helene, que aí ela passa as devidas informações para vocês, Tomara que vocês tenham gostado, foi muito importante esse contato para mim com vocês, porque é isso, Toda vez que eu estou fazendo a arte, ela reacende algo dentro de mim, isso é muito importante. Então, muito obrigada por vocês me darem ouvido, e tomara que minha letra tenha tocado algum de vocês, ok? Muito obrigada. Obrigado, Nizambi. A letra atravessa as nossas histórias, né, de pessoas que militam pela causa do adolescente e da criança, preto, pobre e periférico, né, então que a gente luta por essas causas. Eu queria agradecer, porque eu acho que a sua abertura fez a gente refletir, que a gente tem que continuar levantando a cabeça, as adversidades estão aí, mas a gente precisa seguir lutando e se conquistando, e tem muita potência aqui nesse grupo. Queria dar boas-vindas e boa tarde a todas, todos e todes, para essa sessão de apresentação dos projetos, de conclusão dessa primeira fase do Geração que Move. A gente é um orgulho e uma tremenda satisfação ter cada um de vocês aqui hoje, e ter essa tarde com vocês, esse momento de ouvir os seus projetos, os seus sonhos, e das suas vontades e das reflexões que vocês geraram nesse projeto. Eu estou aqui, a gente não vai fazer uma rodada de apresentação, então eu vou pedir que na medida que cada um de vocês fale, vocês se apresentem, né, de onde vocês estão falando, qual que é o lugar de fala de vocês, e como é que vocês chegam aqui. Meu nome é Ranieri Pontes, eu sou gerente da área de proteção à criança e adolescente do Unicef, trabalho aqui no Escritório de São Paulo, e tive aí com a Elaine e a equipe da Vira acompanhando o desenvolvimento do Geração que Move, de vez em quando atormentando a Aline, que me salva e que me socorre, que é a minha memória viva desse projeto, e com a Elaine e a gente desbravando todos os desafios que fizeram ser possível a gente chegar aqui, né, nesse contexto de adversidade. Eu queria convidar, então, a Elaine para que ela contasse para a gente muito rapidamente esse percurso, como é que a gente chega aqui. Elaine, com você. Obrigada, Ranieri. Gente, boa tarde. Bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos. É uma felicidade para mim também estar aqui com vocês, com jovens, estou vendo mentores, estou vendo pessoal da assistência da saúde, e, então, já agradeço quem aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente hoje ouvindo um pouquinho dos jovens, né, e dos projetos. Acho que para falar desse processo formativo, que é o Geração que Move, eu queria dizer que eu estou aqui no Grajaú, né, então, a minha função na Viração é de coordenação geral, né, hoje eu estou como coordenação geral da Viração, mas falo de um território que o projeto também atuou e atendeu, né, então, falo aqui do Grajaú, que eu acho importante a gente falar do lugar, né, o lugar que a gente fala também diz bastante das concepções que a gente tem. E quando o NICEF abriu esse edital, a gente, né, quanto Viração, já atuando aqui no território do Grajaú e também tendo uma atuação com o Jardim Ângela, a gente enxergou uma possibilidade interessante de dar continuidade em um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo nesses dois territórios, né. O projeto Geração que Move, ele era uma proposta de trabalho para adolescentes e jovens de 12 a 18 anos, desses dois territórios, inicialmente Jardim Ângela e Grajaú. A gente tinha a ideia de atender 70 adolescentes e jovens, né, então 35 em cada território, numa jornada formativa que tinha as temáticas de educação, saúde, proteção social, direito à cidade, arte, cultura, também lazer, né, toda permeada pela mobilidade urbana, que é o fio condutor aí desse projeto e também aí do comunicação, que é a prática que a gente trabalha na Viração. Para a gente, como proposta de trabalho, inicialmente, a gente tinha pensado em começar o projeto em março, então com jovens representantes, né, que eram influencers dos territórios, com uma ideia de construir com esses jovens um plano de comunicação e de divulgação desse projeto para que esses jovens, né, pudessem nos ajudar na mobilização dos demais jovens, né, do território, divulgando esse projeto, né, e pensando como trazer aonde a gente queria entrar, porque a gente queria mesmo trabalhar com adolescentes e jovens que estavam nos lugares, nos territórios, onde os projetos, onde as organizações têm muita dificuldade de entrar, porque a gente sabe que a gente está falando de territórios com muitas questões específicas, né, e aí a gente teve uma pandemia no meio do caminho, né, em março começou a pandemia, que era justamente o mês que a gente ia iniciar as atividades no território, com isso a gente precisou rever o projeto e retomar as atividades de um outro formato, né, com um formato digital que traz muitos desafios, porque a gente sabe que a gente não conseguiu chegar nesses jovens, né, que estavam aí nos extremos, nos bairros onde a conexão é difícil, onde são famílias que dividem o mesmo celular, e aí a gente fez uma adaptação, né, para atender 30 jovens, e no meio da pandemia ampliamos um território que é o Padeleiros, né, a gente tem aqui, que é Paris, conhecido como Paris, a gente tem jovens de Paris que estão aqui, né, que vão apresentar também os seus projetos, e para a viração, né, acho que para todo mundo que trabalha com adolescentes e jovens que está nas periferias de São Paulo, a gente viu quanto foi importante ter um projeto como esse durante uma pandemia, tendo em vista que a gente está falando de territórios onde o contexto da pandemia agravou ainda mais as condições de empobrecimento desses adolescentes e jovens, né, e nesse momento a gente conseguiu, né, com a Unicef, e o parceiro do projeto, o implemento de recursos, oferecer também para os jovens aparelhos celulares, que ajudou na conexão, além de fornecer também uma ajuda de curso para que eles pudessem se conectar à internet, a gente está falando de um território, como eu disse, que é a conexão de territórios, né, que a conexão é um desafio, a conexão não é boa nas periferias, mas a gente precisava minimamente, né, garantir recursos para que esses jovens pudessem se conectar, e foi o que a gente fez, sem dúvida fez muita diferença, não só para os jovens que estão no projeto, mas também para a família, né, uma vez que a gente também custeou a internet banda larga das famílias que deram essa preferência, então possibilitando, assim, que famílias que têm mais de um jovem, né, mais de um adolescente em casa pudesse também estudar, porque a gente sabe que na pandemia esse também foi um desafio, né, então a gente atendeu 10 adolescentes de cada território, de Ajaú, Jardim Ângela e de Parelheiros, e a gente está agora na fase final, onde os jovens passaram por um percurso formativo ao longo de 11 meses, né, de projeto, então eles passaram por um percurso formativo um pouco menor de tempo, porque a gente teve esse período de adaptação por conta da pandemia, e agora eles estão com propostas de implementação dos projetos, né, o percurso formativo foi conduzido pela Aline, que está aqui maravilhosa, pela Cheirinha, que não está mais com a gente, e ao final agora com a Lu, né, que acompanha o processo junto com a Aline, e a gente também tem na equipe a Jess, que é da comunicação, a Jess que está aqui no login e redação, que também faz parte dessa equipe do projeto, que cuidou, né, de toda a comunicação do projeto, acho que basicamente, resumidamente, falando muito rápido, é um pouquinho isso, não sei se eu esqueci de algo, mas se eu esqueci a deuda, pode complementar. Obrigada. Obrigado, Aline. Acho que é uma contação de história que a gente vai continuar, né, e ela vai atravessar esse bate-papo aí. Outra mana também, que é a chefe da nossa quebrada aqui do lado de cá, é a Adriana Alvarenga, que está aqui com a gente, ela é a chefe do escritório do Unicef em São Paulo, e ela tem um recado aí para a gente. Adri? Oi, gente, boa tarde. Me ouvem, né? Joia. Então, como o Ranieri disse, eu sou a Adriana, sou do Unicef aqui em São Paulo. Para quem não conhece, que está chegando hoje para participar dessa sessão, o Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Então, nós somos uma organização internacional, parte das Nações Unidas, que tem como braço, como dever, como missão, zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, especialmente daqueles que são mais vulneráveis. E, dentre as várias coisas que a gente faz, e dentre os vários jeitos que a gente faz, tem um tipo de atuação que perpassa todas as nossas atividades e que, para a gente, faz toda a diferença, que é a atuação direta com adolescentes e jovens, obviamente com os parceiros da sociedade civil. Então, esse trabalho do Geração que Move faz parte das nossas estratégias de proteção, da área de proteção e da área de participação dos adolescentes, para que, junto com os adolescentes e jovens, a gente possa construir soluções para a garantia dos direitos à saúde, à educação, à proteção, à mobilidade, a circulação segura pela cidade e um conjunto de outros direitos. Então, eu queria muito agradecer, dizer que a gente está muito feliz de estar chegando a esse momento do Geração que Move, que tem a parceria da Viração e da Fundação Abertes, aqui no Brasil, e que, então, agora a gente vai conhecer um pouco do resultado desse trabalho e das produções maravilhosas que os adolescentes e jovens fizeram. Então, que a gente tenha aí um bom tempo juntos. Obrigada e seguimos juntos. Valeu, Dri. Queria convidar a todos, todas e todos, que pudessem também usar o chat para registrar a sua presença. Então, acho que é importante até que você fale e a gente vai sabendo quem está aí com a gente. E aí, agora sim, essa é a dona da casa inteira. Então, a Lini Nogueira foi a nossa guerreira, fiel escudeira de cada um, dos e das e desadolescentes que a gente tem no projeto, acompanhando, cocriando, cuidando e sendo parceira desses meninos, meninas e menines que tem aí nessas iniciativas com a gente. Então, eu me sinto muito honrado e muito contemplado de passar a palavra para a Lini, que continue essa facilitação aqui. Lá no final, a gente vai ter, depois da apresentação dos meninos, uma oportunidade de ouvir os demais participantes que estão participando desse momento. Mas agora é o momento de a gente dar o palco para os meninos. E a nossa mestre de cerimônia, nesse momento, é a chefona aí, a Lini. Gente, primeiramente, muito obrigada. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que nada disso seria possível se por trás não tivesse toda uma equipe. Então, primeiramente, parabéns para todos nós. Nada disso teria acontecido se todos não tivessem feito os esforços que todos nós fizemos para estar aqui. Então, todos nós merecemos o parabéns por esse trabalho que a gente desenvolveu, os jovens que sempre estiveram conosco, nos acompanhando. Então, somos todos merecedores de sermos aqui hoje, nesse momento de confraternização. Um momento super importante, né? Então, eu acho que é super importante também dizer para os jovens, mais uma vez, parabenizá-los, que esses projetos estão lindos, maravilhosos. Eu sou suspeita, né, gente, para falar deles, né? Estive com eles durante todo esse tempo, então, sou suspeita para falar sobre os projetos. Todos estão muito bonitos. Eu acho que é muito importante, né, dizer que são projetos da quebrada e feitos para jovens da quebrada. Então, isso é muito importante, né? Isso causa um impacto muito grande, né, para esses jovens. E a gente sabe que a gente fez uma construção muito bonita e que isso é só o início, né? A gente sempre falou isso para eles e sempre vem construindo que isso é o início, né, de grandes coisas que eles ainda vão viver, né? Vão viver. Então, a gente espera que essa seja realmente a semente e que eles colham belos frutos, né, desse projeto que eles estão desenvolvendo. Então, eu gostaria de apresentar, né, o primeiro coletivo, né, que nasceu maravilhoso, chamá-los, que são os Crias de Paris, né, muito carinhosamente, que são três jovens, que é a Samara, o Davi e a Mariana, que são jovens que estão, gente, criando uma marca para jovens da periferia de Paris, de Parelheiros, carinhosamente, que nós chamamos. Então, eu gostaria que vocês, queridos, apresentassem aí o trabalho que vocês desenvolveram. Vocês estão prontos? Olá, boa tarde. Não precisa ligar a câmera, porque... Não temos câmeras no momento. Boa tarde a todos e todas. Vamos começar a apresentação. Vamos apresentar a tela. Ok. Está apresentando a tela? Oxi. Acho que não. Vai, Raul. Vou baixar a tela. Não, deixa eu ver o que está esquisando. Está apresentando a tela? Acho que não. Então? Não. Querida, vocês estão pelo celular? A gente está pelo computador. Pelo computador? Sim. Tem a parte aqui de compartilhar. Vocês conseguem visualizar? Para compartilhar o documento? Está desativado o compartilhador de tela. Para os participantes. Tá? Se você concede para eles, por favor, o compartilhamento de tela. Eu mudei aqui as opções, pessoal. Vocês estão liberados. Vê se vocês conseguem. Aí. Ah, que bom. Show. Fechou. Depois vocês abriam. Enfim, está aparecendo aí para vocês? Ainda não apareceu até... Agora foi. Espera aí. Calma aí. Está indo, gente. Eu acho que tem muita coisa perto. Aí. Podemos começar? Podemos? Bora. Então, vamos lá. Milp2, o computador ele é lento, está demorando para passar o slide. Bom, então, a primeira impressão é a que fica. Provavelmente, você já ouviu esse ditado. E, apesar da problemática dessa frase, tem muita verdade nela. Qual é o significado? Ah, aí não está passando. Bom. Qual é o significado das roupas que você usa? Já parou para pensar? Muitas culturas se identificam através das roupas que usam. E, por mais a palavra cultura remete ao passado, isso é muito do presente de hoje em dia. Isso é visto em muitos lugares. É visto em classes sociais, grupos musicais, em resgate de culturas, uniformes escolares, as roupas que você usa para trabalhar, o lugar que você mora, o esporte que você pratica. Ela é até usada para mostrar luxo, para mostrar status. E até a falta de um pano em seu corpo quer dizer algo. Olhando para tudo isso, tiramos, no mínimo, três conclusões. Ao ver esses fatos, vimos que o ditado é real. E muitas das impressões que você tem logo de cara é como você julga aquela pessoa. As suas condições, elas interferem no que você veste. E a roupa que você usa tem muito significado. Mas, calma aí, acho que agora é um bom momento para nós nos apresentarmos. O Crias de Paris é um coletivo constituído por três jovens de parelheiros, Mariana, Davi e Samara. Nossa marca tem como foco trazer visibilidade e identificação aos jovens das periferias de parelheiros e marçoar, através das estampas com os desenhos dos Crias daqui. E nós não somos apenas uma marca. Assim como o Brita Quilombo, a marca daqui da nossa região, que nos inspirou, queremos ser multiplicadores da possibilidade de ter uma marca. Suas condições interferem muito no que você veste. A roupa que você usa tem muito significado. Ao ver esses fatos, vimos que o ditado é real. Muitas das impressões que você tem de cara é como é julgada aquela pessoa. Qual é a impressão que as suas roupas passam para as pessoas próximas de vocês? Qual é o significado das roupas que você usa? Você se identifica com essas roupas? As referências que estão nas suas camisetas realmente são suas? É. Foi exatamente essa provocação que fez a gente pensar a nossa marca. Quais são as nossas referências? Elas estão destacadas em algo na nossa vida? Bom, aí na tela vocês vão ver algumas das nossas referências. E a gente, como crias periféricos, a roupa que a gente veste não nos representa. E para gravar o caso, a juventude de parelheiros mais claros é pouco representada em diversos espaços. possuímos poucas mídias, poucas roupas, poucas imagens inspiradas na nossa periferia. Essa ausência causa muita falta de pertencimento local e é pouca a quantidade de jovens que se veem e se identificam com nossos espaços, com a nossa riqueza e a possibilidade de futuro que temos aqui. A partir desse momento, decidimos criar uma marca que estampasse as vivências de todos os crias que se identificarem através das referências da juventude de parelheiros e Marcelaki. Vocês podem estar se perguntando por que crias? Por que a juventude? Bom, além de nós sermos crias e ter lugar para falar sobre essa população, todo mundo já foi cria, já teve seu tempo de juventude e pode se identificar como forma nostálgica. Bom, agora que vocês já sabem por que nós somos crias, por que Paris? Oh, meu Deus, desculpa. Agora que vocês já sabem por que nós somos crias, a pergunta é por que Paris? E não tem a ver com a Europa, é muito diferente, muito menos com a torre. Paris também se trata de juventude. Para aqueles que desconhecem a gíria, ela é muito usada pela galera daqui, para abreviar a palavra parelheiros. E sabemos que quem usa essa gíria é cria daqui e cada vez mais queremos desimar nossas gírias em forma de identidade. a gente acha que a palavra é essa, na verdade. Identidade. Tudo que a gente falou até aqui foi de identidade. Identidade de cultura, identidade de países, identidade de grupos musicais, que, pelo visto, são muito bem retratados em diversos lugares. No museu, na biblioteca, na empresa, através do terno, nas instituições religiosas, através de muitos e muitos elementos. Mas e aqui? Onde vamos imprimir a nossa identidade? Esperamos que, em um futuro breve, ela esteja a mostra. No máximo de lugares possíveis. Mas, por enquanto, vamos começar com esse pequeno passo. nos identificar através do pano que usamos. E agora, eu queria falar uma frase que, que, para mim, significa muito do que a gente quer retratar com essa marca. O cantor, que cantou ela, se chama BK, e ela é assim. Pense no preço, que é fazer alguém pensar. No mundo, onde botam preço, na cabeça de quem pensa. eu estou pensando em milhares de centenas. O sistema está pensando na minha sentença. É isso. Gente, parabéns! Que maravilhoso! Olha, eu quero uma camiseta, viu? Quando lançar, viu? Por favor, crias de Paris, quero, viu? Por favor, esse drop lançamento maravilhoso, que eu sei que vai ser sucesso, hein? Por favor, nos avisem. Olha lá, o Ranieri quer o moletom. Quando chegar a moda inverno, por favor, nos avisem. Pode deixar, pode deixar. Já quero tudo. Ó, já temos potenciais compradores aqui, hein, gente? Gente, queridos, maravilhosos, parabéns, viu? Muito obrigada. Estão de parabéns, muito bom. Vamos para o próximo, então. Agora nós temos o coletivo Refale, né? Que é um coletivo composto por três jovens, né? Também da Quebrada de Paris, né? Que trilha, que trilha, né? Na pegada da moda sustentável, né? Eles tiveram um probleminha técnico, tá, gente? Na apresentação, então eles estão me mandando aqui, eu vou projetar aqui na tela para vocês, tá? Só um momentinho. Ao vivo, vocês sabem, né? Que é assim, né, gente? Então, só um momento que eu já apresento aqui para vocês. E aí, que é assim, né? Eu já apresento aqui, 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 né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto